Música Música Muito obrigado queridos Obluzetes E ai galera do Oblu Eu sou com vocês Dragon Ball Super Capítulo 9 E esse mangá ta muito do caralho Ta andando no ritmo gostosinho Produção Tem merda no final E galera vai no site da BMG É que tem cupom de desconto Pra você ai na descrição Vocês ganham mais desconto ai usando O cupom de desconto do Oblu Olha que coisa linda nos figuras que já são os mais baratos do Brasil Então vamos lá Mas antes veja esse review gostosinho Galera o Goku ta lutando lá com o Botamo E ele não Parece conseguir aplicar danos Ao adversário Os golpes físicos não o afetam Além de que o Botamo ta desviando de todos os golpes Disparados com energia Vegeta e Piccolo eles ficam conversando Entre si E eles começam a constatar que o Goku ta perdendo muita energia Que ele não ta lutando ao máximo Porque quer preservar os seus poderes Pra próxima luta etc Mas ai o Goku tem uma ideia Ele empurra o Botamo E vai arrastando ele pelas pernas Desviando dos seus golpes de magia O Botamo sendo levado lá e tentando machucar o Goku E ele prevendo onde os golpes estão E ele da um Ipom No Botamo pra fora da arena Acabou a luta Muito do caralho Vamos resolver essa merda logo O Goku é muito superior Então foi muito foda essa resolução É... o Champa Ele vai até os seus lutadores É... bem legal essa parte aqui E o Goku começa a observar o Hit de longe né Pessoal tem algo nesse Hit Aí... teorias por favor Eu tenho uma teoria que esse cara Ele ta ai pra enganar os deuses Ah... em toda essa competição Vocês lembram do Long Lá em Dragon Ball Quando ele se interpôs no pedido do Shenlong E pediu a calcinha de Bulma Eu fico achando que esse Hit Ele pode enganar os deuses E pedir um poder incalculável pra si É... já que as Super Dragon Balls Elas realizam qualquer desejo A gente tem que ver um dragão ainda Do que ele é capaz Mas mais os desejos são ilimitados Então... é... vamos ver ai Eu sou muito desconfiado com esse Frost E o Goku observa ele Veio o Champa falando com o... Na verdade eu sou desconfiado com o Hit E ai o Champa ta falando com o Frost E enfim... o próximo lutador do time Champa É o Frost Eu fiquei caralho... já... legal Encontra o Goku É... e o Frost ele chega né É... meio marrento etc Aquela pose meio Freeza Que a gente já conhece Mas ele se mostra bem efusivo E com a vontade de lutar É bem legal a contraparte do Freeza ser gente boa No sexto universo Até onde a gente sabe né pessoal A gente tem que avaliar direitinho aí E ai pessoal a luta começa com a trocação pesadíssima Que até tira a paciência do Bills e do Champa É... Goku então saca que o Frost Ele ta medindo a força Do Goku E pede logo pra ele se transformar Na sua última forma A sua forma final O Frost se pergunta como é que ele sabe das transformações E o Goku diz que já lutou com alguém parecido no sétimo universo Muito foda isso E o Frost se transforma na terceira forma conhecida pela gente Nessa parte eu fiquei... What? É a forma final desse cara velho? Como assim? Eu pensei nesse momento que ele só sabia se transformar até essa forma E seria muito inferior a Freeza Que chegou numa quarta e ainda numa quinta né Como a gente viu no arco anterior Goku ele nem percebe Que... É uma forma inferior Ele só acha diferente Porque afinal Ele não tinha visto as formas 2 e 3 do Freeza Ele já viu o Freeza Na sua forma final E ai o Frost pergunta se a sua contraparte do sétimo universo O Freeza perdeu no Goku O Goku desconversa etc E o Frost ele encara como se o Freeza Perdeu né E aí é trocação novamente O Goku então saca que o Frost Tá escondendo ainda mais uma transformação E decide usar o seu poder máximo E vira o Deus Super Saiyajin Muito do caralho É... Ele tá lá com os tons azuis né No seu cabelo Champa e Vados ficam impressionados É o que? Ele não é um Saiyajin E aí Vados saca que o cara é um Saiyajin diferente O cara é um DEUS porra Respeita o Deus E ai Goku vai com tudo pra cima de Frost Nessa terceira forma Que vê o poder tamanho dele Entra em pânico E antes do Goku chegar Ele revela a quarta forma Ainda não é a Gold Do... Do sexto universo né Mas é impactante ver ele naquela forma final Bem foda Fico me perguntando no final desse capítulo Se o Frost ainda tem uma forma Gold O Gold Frost Platino Frost O que seja Será que ele tem uma forma superior? É... Eu acredito que no capítulo 10 Mostre o final dessa luta Não sei se o Goku perderá Se o Goku vencerá Eu não tenho a mínima ideia Mas eu aposto que... Eu creio que o Goku consegue vencer essa luta Mas vai perder a segunda E ai vai ser uma sucessão de derrotas Para o time... Ah... O time BIOS Eu acredito que... Ah... Não o Vegeta Mas o próximo a lutar Possa ser o Piccolo E ai ele... Pode perder É... Tô muito curioso também Para ver a luta do Monaca Lembrando que o cara é mais forte que Goku Com quem ele lutará Porra... Com o Magenta Que é o... O robô Ainda tem o Kabi E o Hit O Hit Esse cara Eu tô achando que a luta do Monaca vai ser com o Hit E o Hit ainda vai surpreender todo mundo pessoal É o personagem que eu olho assim Esse cara... Tem algo ai Eu espero que vocês tenham gostado Façam suas teorias e suas análises ai também No ícone de informações Vocês conferem as últimas novidades aqui do Google Eu sou o Joinha que é muito importante para a evolução desse canal Me acompanhe nas redes sociais pessoal Tem Instagram, Snapchat, Twitter É... Tudo lindo lá para vocês verem E se é a primeira vez que vocês estão aqui Inscreva-se no Albuzenho Que ainda vai vir muito mais Dragon Ball Super também Lembrando que revisamos o anime também Até a próxima galera